E aí galera, hoje eu estou aqui para dar uma dica de prata de algumas pessoas que me inspiram muito na hora de viajar. É isso mesmo, se você gosta de viagem e quer seguir uma galera legal, hoje eu vou falar sobre três pessoas que eu sigo no Instagram, sigo no YouTube, leio os blogs e ó, tem muita dica legal, muita coisa bacana para você também seguir e conhecer. E ó, são três mulheres e daqui de Brasília, da minha cidade, que estão aí viajando pelo mundo ou tem dicas incríveis de viagem para você também seguir. Segura então a dica dessas três mulheres que me inspiram muito na hora de viajar. Pois é, meio que sem querer, eu acabei conhecendo três pessoas e descobri que elas são aqui de Brasília e eu já sigo elas nas redes sociais aí. Acabei descobrindo que são da minha cidade e acho que também vale muito a pena compartilhar os perfis dessas três mulheres para você que também gosta de viajar poder seguir também aí no Instagram, no YouTube ou nos próprios blogs. Vamos então, a primeira dica de prata para você seguir. A primeira para você seguir aí e que me inspira muito também é a Lívia Lopes daqui de Brasília, que tem o perfil no Instagram, arroba liviajando. Segue aqui ó, esse perfil, começa a seguir e dá só uma olhadinha nas fotos da Lívia, que também tem muitas dicas nos posts dela no Instagram e também é muito engraçada, muito divertida, tá sempre nos stories contando um monte de história legal, vale muito a pena você seguir então no Instagram a Lívia, do Líviajando. Ó, vale a pena. E a outra dica de prata, ela é daqui de Brasília também e é ótima para você seguir aí durante as viagens porque tem muita dica legal, muita foto de qualidade de vida assim lá em cima e é o perfil leve na viagem da Luísa Galiza. Tem no Instagram e tem também o levenaviagem.com.br, que é o blog que a Luísa escreve tudo sobre dicas de viagem e também sobre lifestyle, tem muita coisa legal e realmente ela consegue traduzir de fato a leveza que tem que se ter durante uma viagem. Tem muita história legal e agora, nesse momento, ela tá lá em Amsterdã. Então comece a seguir a Luísa aí no levenaviagem, arroba levenaviagem ou siga também levenaviagem.com.br. Dá uma olhadinha aí nos stories que ela tá postando, ela tá lá em Amsterdã agora, tá conhecendo muita coisa legal e tá dando muita dica interessantíssima. Se você quer ir pra Amsterdã ou pra vários lugares do mundo aí que ela já foi, segue a Luísa então no leve na viagem. Eu sigo e aconselho que você siga também porque além das dicas boas aí, tem muito conteúdo especial que ela faz num jeito super leve mesmo pra você também viajar sim, bem leve na sua próxima viagem. E mais uma viajante que tá aqui de Brasília também, ô cidadezinha boa pra mandar gente pra viajar por esse mundão, viu? É a Adriana Laje do blog Acaminari. Ela também tem um canal no YouTube, é só você entrar aí, youtube.com.br.acaminari e ver todos os vídeos que a Adriana tem, que ela faz um conteúdo aí muito, mas muito rico, com muitas informações, principalmente da Ásia, onde ela tá agora. Ela tá lá em Hong Kong e já rodou por muitos meses a Ásia, tem muita coisa boa pra você conhecer, muita foto bonita e um conteúdo super rico pra você que também é mulher, gosta de viajar sozinha, acha que isso é difícil, acha que é impossível, ó. Essas três mulheres aí provam que não, é muita coisa legal que elas têm feito e principalmente um conteúdo de muita qualidade pra quem ama viajar. Elas demonstram tudo isso aí nas fotos, no conteúdo, nos textos. São grandes inspirações pra mim aqui no meu canal, pra que eu também passe um conteúdo assim como elas pra quem adora viajar. E ó, segue aí então, Adri.Laje no Instagram. Ou então, entra no blog da Adriana também, que é o www.acaminari.com.br. E aproveita e se inscreve no canal dela também, youtube.com.br.acaminari. Tá tudo aqui e aproveita pra ver o que ela tá criando de conteúdo lá em Hong Kong. Tem muita coisa legal e ela ainda tá rodando muitos lugares incríveis pra você também conhecer. Segue a Adri.Laje também. Pois é, pra você aí que tá circulando pela internet, procurando dicas de viagem e gente que tá criando conteúdo super especial pra quem adora viajar, eu indico muito que você siga então o perfil dessas três aí. São três mulheres super inspiradoras e são aqui de Brasília. Melhor ainda, né? Eu ainda vou fazer uma entrevista com cada uma delas pra mostrar aqui no meu canal. Até porque elas me inspiram muito e eu quero saber todas as histórias de perto, ao vivo. Tomara que em breve eu consiga fazer uma entrevista com essas três. Vai ser um pouquinho difícil, será? Não sei. Vou tentar. Se vocês estiverem vendo aqui, ó, já coloca nos comentários então pra gente marcar a entrevista. Lívia, Luisa e Adriana. Um grande abraço. Siga essas três aí nas redes sociais. Porque, ó, vale muito a pena. Eu já sigo e adoro o conteúdo que essas três criam. Vai lá então e segue também. Se você gostou então das dicas de prata de hoje, dessas três mulheres aí que viajam o mundo todo, deixa aí o seu joinha aqui no meu canal, deixa o like aí embaixo, aproveita também pra compartilhar. E se você ainda não se inscreveu no canal, ó, é só clicar aqui agora. E vamos compartilhar aí porque tem muita gente criando conteúdo legal e a gente tem que fazer. É uma grande rede mesmo. É uma grande família de criadores de conteúdo. Eu crio sobre Eat, Travel, Smile. E é isso. Espero que você tenha gostado. Até amanhã.